Olá amados, hoje trago uma receita de bacalhau com natas, comecei por fritar as batatas, não deixei fritá-las muito, em seguida levei a refogar numa panela, coloquei azeite, cebola, alho, deixei refogar e coloquei já o bacalhau demolhado e desfiado e as batatas, em seguida fui fazer o molho bechamel, numa frigideira coloquei duas colheres de manteiga, deixei derreter e coloquei duas colheres e meia de farinha de trigo, em seguida fui colocando o leite até a espessura desejada e comecei a temperar com noz, moscada, sal e depois coloquei as natas e ficou essa espessura bem aveludada, bem cremosa e depois coloquei o preparado das batatas com o bacalhau, em seguida deixei repousar um bocadinho e coloquei o queijo ralado e as azeitonas pretas, levei a gratinar e este foi o resultado, acompanha com uma salada, ficou ótimo.